Parabéns, coordenadora, do senhor. Muito obrigado pela sua dedicação e compromisso com a educação por estar sempre presente e ser aqui em caminhar ao consulado, que é a Nossa Senhora das Graças, da emoção e sua missão. Oi, professora Bianca. Queria te agradecer por todo o carinho e dedicação que você deu para a nossa escola. Um abraço. Ser educador é ser um colecionador de sonhos que busca sempre a esperança de um mundo melhor. É ter na alma a essência de um guerreiro que, mesmo em meio às dificuldades, não desiste da batalha, porque sabe que no fim vai valer a pena. A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão.